Não importa se ela é Barbie, de pano, plástico, se é quebrada, da moda ou não. Não importa se ela é Barbie, de pano, plástico, se é quebrada, da moda ou não. O que importa é que a boneca foi uma das suas melhores fases da infância. Com ela, você expressava seus sentimentos e criava um mundo de imaginações infinitas. Os tempos de boneca passaram e chegou o tempo de ter uma vida real, trocando as fantasias de criança que ficam a partir de hoje em sua memória. E finalmente se transformaram em uma bela mulher.